Pessoal, vamos falar sobre a decisão da Liz Truss, a nova primeira-ministra da Inglaterra, que acabou de assumir agora, que permitiu o fracking na Inglaterra. Olha que beleza, vamos entender o que está acontecendo lá. Essa notícia foi sugerida por Onça Vegana, Afonso Neto e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, a gente tem falado sobre isso, a Europa está enfrentando uma crise energética. As sanções feitas à Rússia limitaram as opções que os europeus têm para recebimento do gás. O gás russo é o mais barato que existe mesmo. Então, eles podem, lógico, não vai faltar energia, ninguém vai congelar na Europa. Não vai ser de forma alguma essa tragédia que o pessoal está pintando, né? Tem gente dizendo aí, ah, não, temos que comprar uma lenha e coisa e tal para não morrer no inverno. Não vai chegar a isso, evidentemente. Mas que a Europa vai passar por dificuldades, vai. A gente falou até num vídeo recente, lá no Visão Libertária, as várias decisões erradas que foram tomadas na Europa ao longo dos últimos anos, que levaram ela a essa situação de dependência da Rússia, né? Então, uma coisa que, um dos grandes erros que foi, justamente a gente falou, é a questão ambiental. A questão do ESG, as regras muito rígidas para esse aspecto ambiental. E a gente vê que isso é um problema que realmente é significativo. Por exemplo, entre muitos países, muitos europeus lá estão recorrendo à lenha para se aquecer, né? Lenha é algo que funciona muito bem para se aquecer, a verdade é essa. Porém, dá um trabalho danado você colher esse tipo de coisa. E a Europa não tem tantas florestas assim para você conseguir lenha à vontade para fazer esse tipo de coisa. Então, não é uma coisa, não é a melhor solução. Mas veja, em muitas situações, é a solução mais rápida que você tem. Se você está no desespero, está com frio e não tem aquecimento, queimar alguma coisa, meu amigo, é sempre uma ótima alternativa para isso, né? Mas, lógico, os ambientalistas lá da Europa não querem isso. Então, já está falando aqui que os europeus têm usado lenha nessa busca por energia. E a Greta Thunberg também quer limitar isso, não quer permitir que usem lenha como energia e coisa e tal. Segundo ela, dá para usar painéis solares e wind power, né? Aqueles cataventos para gerar energia. O problema dessas coisas é que não dá para materializar isso, fazer assim, ó. E aparecer um monte de painéis solares na sua casa e cataventos e coisa e tal. Se a gente está falando de pessoas usando lenha, a gente certamente está falando de pessoas pobres. A Europa, o nível de vida lá é muito melhor do que aqui no Brasil, por exemplo. Mas lá você ainda tem comunidades pobres, tem locais lá em que as pessoas não têm condições, não têm muito dinheiro, né? E aí você junta isso com o fato de que o custo de vida na Europa é muito maior do que aqui no Brasil e você tem realmente problema, tem pessoas que realmente passam aperto por ali. Então, evidentemente, essas pessoas não estão com dinheiro sobrando para mandar comprar painel solar de hoje para amanhã para poder ter eletricidade na casa deles, né? É isso que é o grande problema dessa coisa toda. Mesmo que você considere que o aquecimento global é um tema urgente, que isso precisa ser resolvido, é preciso ter em mente que isso leva um tempo. Querer botar regras irreais à velocidade maior ao abandonar combustíveis fósseis, isso gera um problema maior no final das contas. Por quê? Porque as pessoas, em desespero, elas vão cagar para as regras. Ninguém está nem aí para ler se a sua vida depende disso, pô. Tu vai fazer o quê? Vai morrer congelado porque não quer desrespeitar o padrão SG da sua casa? Não, não vai. Tu vai queimar o que tiver lá para queimar porque tu não vai querer morrer congelado. Depois, ah, vou ser preso por isso depois. Ah, beleza. Melhor preso vivo do que morto congelado, né? Enfim, esse tipo de problema é que o pessoal não vê, né? Uma coisa dessa que derivou desse problema ambiental todo foi a questão do fracking. O fracking é aquela forma de extração de petróleo usada por pressão hidráulica em determinados tipos de rocha, que é um negócio que funciona muito bem. Os Estados Unidos se tornou independente em gás e óleo por conta do fracking. Os Estados Unidos não têm grandes reservas tradicionais de óleo. Até tem algumas ali no Golfo do México e coisa e tal. Tem no Alasca também. Mas não tem reservas muito grandes. No entanto, ele tem amplas áreas de fracking. E foi justamente o fracking que fez os Estados Unidos se tornar de um consumidor importador de petróleo. Ele sempre comprou muito petróleo a um exportador de petróleo. Hoje em dia, os Estados Unidos atende a Europa e até outros países vendem petróleo para o mundo todo. Por quê? Porque fabrica mais do que consome graças ao fracking. E olha só, eu vou falar para vocês, eu não tenho dúvida nenhuma que essa campanha contra o fracking foi patrocinada pela Rússia. Porque você viu exatamente isso. Alguns programas em redes de televisão esquerdistas lá na Inglaterra, na BBC, em algumas redes americanas também, falando que horrível. Aí a mulher abre a água da torneira dela e sai uma água com cheiro e coisa e tal. E olha, gente, pode acontecer um acidente desse, de uma instalação de fracking causar um problema desse? Até pode acontecer. Mas olha só, essa tecnologia é muito segura. Se ela for feita da forma correta, a chance disso acontecer é mínima. E é um erro achar que toda exploração de fracking causa mal ao lençol freático, causa mal à água. Não. Ao contrário, a exploração de fracking, sendo bem feita, lógico, seguindo os padrões de segurança, ela extrai petróleo e não causa dano nenhum ao meio ambiente. Zero dano. Menos dano até do que a exploração convencional do petróleo. Fizeram uma campanha enorme falando dos riscos do fracking e coisa e tal que não pode. Hoje em dia você vê um monte de gente falando, não, mas fracking é ruim? Fracking causa mal? Causa torneira com água? Cara, tudo que você sabe é uma campanha de televisão que provavelmente foi paga por russos. Por quê? Por que a Rússia não quer? Porque a Rússia justamente ganha dinheiro hoje com a venda de petróleo e gás. Se a Europa explorar o fracking dela, toda a Europa, isso deixa de ser uma vantagem enorme que a Rússia tem hoje. A Europa não vai mais comprar gás da Rússia. Pra quê? Eu já consigo fabricar o meu aqui mesmo? Explorar o meu aqui mesmo? É lógico, tem que ter todo o cuidado, fazer a coisa da forma correta. Mas fazendo tudo da forma correta, você consegue extrair o petróleo e o gás sem causar danos ambientais. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso é coisa patrocinada pelos grandes produtores de petróleo atualmente, essa campanha contra o fracking. Infelizmente, porém, lá na Europa, o grande comunistão que é a Europa, super infiltrado de agentes russos pra tudo quanto é lado, a coisa pegou. Vários países na Europa, a comunidade europeia inclusive, baniu o fracking. A Inglaterra também fez isso. E aí, justamente o que a gente tá tendo aqui de boa notícia, é que a Liz Truss prometeu uma grande lei para resolver o problema energético em inglês. Algumas partes dessa lei não são boas. Elas colocam congelamento de preço, limita preço de energia, tem um monte de coisa ali que é soçada pura, que vai dar errado, vai gerar problema. Mas, enfim, essa é a parte ruim da lei. Vamos deixar isso pra lá. A parte boa da lei é justamente essa. Ela joga fora o que havia em termos de proibição de fracking na Inglaterra. A Inglaterra vai tornar novamente possível você explorar o fracking. E olha que coisa maravilhosa que é. O fracking, ao contrário de um poço convencional, ele leva coisa de seis meses pra começar a produzir. Olha só, um poço convencional de petróleo, daqueles que o pessoal da Petrobras cavuca aqui na Bacia de Santos, tem um ciclo de quase dez anos. Você descobre o lençol, aí você faz um monte de exploração pra delimitar o tamanho da área, aí você faz a licitação, aí a empresa vai lá, coloca, cavuca o primeiro furo. Aí que começa a gerar petróleo naquele poço ali. É um ciclo de quase dez anos pra você ter. Da descoberta da jazida até ter petróleo produzido no outro ponto. Então, repara como é que isso não resolve o problema. Vamos supor que a Inglaterra encontrasse um pré-sal dela lá. Não adianta, porque leva anos até você ter, de fato, o petróleo jorrano num poço convencional. Em compensação, o fracking, o poço extraído por fracking, é muito mais rápido. Porque, na verdade, ao invés de você ter um grande poço que produz muito, você tem vários poços menores pra explorar isso daí. Então, no final das contas, você tem uma rapidez muito maior. Você consegue, em situações ótimas, em seis meses, ter petróleo sendo produzido em uma região. Aqui no Brasil, a gente tinha que seguir por este caminho. Aqui no Brasil também, outro comunistão infiltrado de agentes russos, também já tá proibido o fracking aqui. Mas, não tá formalmente proibido, na verdade, mas todas as iniciativas esbarram no Ibama que não deixa fazer fracking, porque, supostamente, viram na reportagem lá da BBC que fracking faz mal. Olha, a mulher abriu a torneirinha dela e saiu água colorida. Meu Deus, proíbam o fracking. E daí, então, proibiram aqui no Brasil. Mas parece que já tem um poço experimental em algum lugar aí. Eu falei sobre isso outro dia. Acho que, se não me engano, no Pará, que eles estão começando a fazer experimentos nessa área. Isso seria ótimo. O Brasil tem um potencial de fracking enorme. Tem inúmeras jazidas de fracking aqui que podem ser exploradas no Brasil. E daí você joga o preço do petróleo lá embaixo. Por quê? Porque isso fica muito mais barato. Muitos países que são grandes consumidores passam a produzir também, como aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos saiu na frente, ganhou dinheiro pra caramba com esse troço, né? Então, é uma boa notícia essa da Liz Truss de acabar com essa proibição do fracking na Inglaterra. Em muito pouco tempo, a gente vai ver a Inglaterra explorando jazidas lá de fracking e vai acabar tendo um lucro grande pra caramba com isso. De repente, a Inglaterra vai até vender pra Europa. Olha só, já que vocês estão querendo aí continuar proibindo fracking à toa, sem nenhum motivo, na verdade, compra da gente o petróleo. Melhor do que comprar dos russos. Isso é verdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau.